A dúvida se tornou uma aliada permanente da indústria do fumo e depois de um pequeno declínio nas vendas de cigarros, a maioria das pessoas continuou a fumar como se nada tivesse acontecido. Quase 10 anos se passaram antes que o cirurgião geral dos Estados Unidos declarasse os perigos do fumo em um extenso relatório publicado em 1964 sobre fumar e suas consequências. A vista de evidências contínuas e cada vez maiores de várias fontes, o comitê entende que o fumo de cigarros contribui substancialmente para a mortalidade de certas doenças específicas e para o índice de mortalidade em geral. Por conta do relatório, a indústria do fumo passou a ter de indicar aos consumidores os perigos do cigarro. Desde 1965, todo o maço de cigarros nos Estados Unidos deve alertar. Fumar pode ser prejudicial à sua saúde. No entanto, uma pergunta que se torna importante mais tarde é respondida pelo cirurgião geral em frases cuidadosamente escolhidas. Uma das conclusões foi que a nicotina e o fumo não viciavam, eram apenas hábitos. Só que as indústrias de fumo já haviam estipulado, alguns anos antes, que a nicotina era uma droga que viciava. Num memorando muito famoso, Edison Miemann, o advogado-chefe da Brown & Willison, afirmou nosso negócio é vender nicotina, uma droga que vicia. E todas as pesquisas sobre o vício da nicotina que as indústrias de fumo realizaram por baixo do pano não foram passadas ao comitê do cirurgião geral. Para a indústria do fumo, a quantidade de nicotina nos cigarros foi fundamental para manter as vendas. Foi visto que se o conteúdo diminui, as pessoas se viciam menos e acabam parando de fumar. Sendo assim, com toda a descrição, a empresa americana Philip Morris desenvolveu uma técnica que intensificou o efeito da nicotina. A indústria do fumo, em meados dos anos 60, começa a adicionar amônia às folhas de fumo durante o processo, o que causa um impacto muito intenso. A nicotina chega à corrente sanguínea rapidamente, provocando um grande pique. Chama-se freebasing. E o mesmo processo foi imitado mais tarde, na fabricação da cocaína, para a obtenção do crack nos anos 70. E o cigarro manipulado foi o Marlboro. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Em todos os documentos internos das indústrias, todas as outras empresas, Reynolds, L'Orealard e outras, querem saber, por que o Marlboro vende tanto? Começaram a investigar o processo, examinando a química, e descobriram que a Philip Morris adicionou amônia. Então, a maioria dos principais fabricantes de cigarros começou a incrementar o seu fumo, tornando o seu cigarro muito mais vicioso e muito mais forte. O consumo de cigarros continuou a subir rapidamente. Em 1960, a população mundial fumou 2 trilhões de cigarros. Em 1970, 3 trilhões. Nos Estados Unidos, o cigarro foi o produto mais anunciado no rádio e na televisão. Mas no fim dos anos 60, a indústria passou a enfrentar a oposição. E a Fairness Doctrine, doutrina do justo, obrigou as estações de TV a reservarem tempo de propaganda gratuita para campanhas anti-fumo. Esse jovem acabou de deixar de fumar por várias razões inteligentes. Agora, ele enfrenta a maior prova de todas. Durante alguns anos, veicularam uma quantidade enorme de campanhas anti-fumo em todo o país. E apesar das propagandas de cigarros serem 3 vezes mais frequentes do que a mensagem sobre saúde, foi só então que tivemos a primeira queda longa e contínua no consumo de cigarros. Alguém quer um cigarro? Um cigarro? Todos começam a captar a mensagem, não há lugar para fumar cigarros. As indústrias de cigarros viram que tais propagandas estavam liquidando com elas. E disseram ao Congresso, está certo, queremos que acabem com as propagandas de cigarro no rádio e na televisão. Muita gente acha que foi uma vitória para os grupos de saúde. Mas foi uma derrota, pois tirou todas as propagandas anti-fumo do ar por décadas. Apesar da proibição das propagandas de cigarro na TV, os cigarros ainda aparecem na tela insistentemente. As indústrias encontram novas formas de promover seus produtos. As empresas de cigarros foram as precursoras da ideia de merchandising. Pagaram, por exemplo, para Sylvester Stallone fumar em vários de seus filmes. Pagaram pela inserção de cigarros Larkin em Permissão para Matar. O filme de James Bond, pois reconheciam o incrível apelo emocional, especialmente a garotada de ver cigarros nos filmes. Eles pagaram para, em Superman 2, obviamente um filme direcionado a crianças, Lois Lane fumar um malboro atrás do outro. E Lois Lane nunca havia fumado nos quadrinhos, nem na série da TV do Super-Homem, ou em qualquer outra representação de Lois Lane. Ela nunca fumou. E no clímax do filme, o Super-Homem é jogado na lateral de um caminhão enorme da Marlboro. Caminhão que nunca existiu, apenas criado para o longa. E este filme até hoje passa no horário nobre da TV. É uma propaganda da Marlboro. Talvez o melhor exemplo direcionado a crianças tenha sido quando a R.J. Reynolds introduziu um personagem de desenho animado, Joey Camel, com propagandas com o visual apurado que apelava aos jovens. Não surpreende que, quase imediatamente após a apresentação do personagem, o consumo de cigarros Camel tenha aumentado entre os jovens. O personagem Joe Camel se tornou mais conhecido entre as crianças americanas do que o Mickey Mouse. E em apenas 4 anos, a fatia do mercado de Camel entre os jovens subiu de 1,5% para 32%. Triste é o fato de que a indústria do fumo sabe que, pelo menos nos Estados Unidos, 90% de todos os fumantes de longo prazo começam quando crianças. E a indústria sabe que se não os fisgar enquanto crianças, não os fisgarão adultos. Seu marketing reflete isso. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.